Ladies and gentlemen, eu sou W.A.B.L.E.U. Bem-vindos ao meu channel, vamos começar esse cantão traduzido 127 Bom, a música que eu vou cantar vocês já vão matar a charada Vamos ver como é que vai sair Por mais que você se culpe, você não pode ser responsabilizada Pela maneira que se sente Não possui exemplo de um amor que foi remotamente real Como você pode entender algo que nunca teve Oh querida, se você me deixar te ajudar com tudo isso Garota, me deixe te amar, eu te amarei até você aprender Ama a si mesmo, garota, me deixe te amar E todos os seus problemas, não tenha medo Garota, deixa me ajudar Garota, me deixe te amar Eu te amarei até você aprender Ama a si mesmo, garota, me deixe te amar Um coração de torpecimento Começa a trazer a vida Eu te levar até lá Oh, 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 oh Eu consigo ver a dor por trás de seus olhos Estar ali há algum tempo Eu só quero ser aquele que te lendou O que é sorrir Eu gostaria de te mostrar O que o verdadeiro amor pode fazer realmente Garota, me deixe te amar Eu te amarei até você aprender Ama a si mesma Garota, me deixe te amar E com seus problemas não tenha medo Garota, deixa me ajudar Garota, me deixe te amar Eu te amarei até você aprender Ama a si mesma Garota, me deixe te amar Um coração de torpecimento começa a trazer E a vida, eu te amarei até lá Garota, me deixe te amar 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 Eu te amarei Até você aprender Ama-se mesmo Garota, me deixe te amar E todos os seus problemas Garota, não tenha medo Me deixe te ajudar Garota, me deixe te amar Eu te amarei Até você aprender Ama-se mesmo Garota, me deixe te amar O coração de todo o cimento Começa a trazer Eu te amarei até lá Garota, me deixe te amar Garota, me deixe te amar Garota, me deixe te amar Me deixe te amar Me deixe te amar Oh, yeah É, galera Era pra vocês agora que devem ter notado A música que eu acabei de cantar Novamente é do meio Porque teve algumas músicas dele que eu adorei escutar E da tua que eu tenho algumas músicas Nem todas, tá? Não escuto todas as músicas Que tem música assim que é muito caída Eu já não escuto Mais música assim Que dá ânimo pra dançar Aí sim E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até porque vocês estão vendo que novamente Eu estou conseguindo gravar Com suporte A gente já tá segurando na mão Então é o que me deixou mais alivado pra cantar E é isso Pra melhorar que assistiu esse vídeo e gostou Um beijo pro cara que assistiu esse vídeo e gostou Valeu Nos vemos no próximo vídeo Eu não sei o que vai sair, né? Até mais!